Se você pensar que vai fazer de mim Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer Bom é ser feliz e mais nada, nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Nada você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer E quando a gente ama pra valer O bom é ser feliz e mais nada 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 daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Seu orgulho não vale Seu orgulho não vale nada Seu orgulho não vale nada Nada